E agora a palavrinha cruzada em inglês, então, vamos fazer aqui um cachorro, um cachorro, dog, show! A número 5, no, não né? 6, fail, ugly, show! Vou deixar até destacado pra poder saber se a resposta não. 19 é ela, she, show! Roubar, rob, engraçado, né? Muita gente acha que o rob steal é roubo e furto, mas é que o rob é uma coisa de, tipo, o rob é você, pega da pessoa e o steal você leva o item, então você rob a bank e steal the money. Molhado molhar. Nossa, molhado, molhar aqui. Ah tá, porque tá na vertical. Wet, show! Maxilar, jaw. Para quê, então? So, aham. Esse 17 aqui, o que é? Palavras, words, tá? 22. Mesa, table. Show, 21. Ele, he, tá. 20. O 20 é tomar. Take. Take me on. Take me on. Então, 10 vai ser. Por quê? Why? Vamos, 13. 13 é cabelo. Cabelo que não tá crescendo mais em mim. Hair. Oito, sete, sete. Crescido. Grown. Tá. O oito, na vertical, é chuva. Rain. Tá. O nove. É nós, a gente. We. Quatro. Vertical. Mosca. Voar. Fly. Datas. Dates. Tâmaras. Nossa, eu sabia que era tâmara. Dois. Two. Doze. Fim. Acabou. Acabou. É cabo. Onze. Cartão. Carta. Card. Quatorze. Quatorze é bocejo. Ion. Olha só. Tudo certo. Ah, foi gostoso jogar. Vi. Amém.